Alô Juscelino, você é Juscelino aí de São Paulo aí, beleza Juscelino da Vila Carrão Esse aqui é o seu banjo BV0815 conforme combinado, beleza Banjo elétrico aqui com afinador digital, beleza Aqui a parte elétrica dele onde você vai colocar o plugue aqui, beleza Esse banjo BV0815, zero bala hein Juscelino, beleza Seu banjo aí tá chegando logo logo na sua casa aí Muito obrigado pela compra e minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br Valeu